Bem-vindos novamente, este é o 12º vídeo sobre o C Sharp. E neste caso, no vídeo anterior, nós tivemos a oportunidade de ver como é que se gravavam os fecheiros de um projeto. Temos aqui então a pasta onde foi gravado o projeto 1, dentro da solução. E agora vamos ver o seguinte, como é que eu faço para criar um novo projeto ou para fechar este projeto? Bem, eu posso fechar o programa e se houver alterações ele pergunta-me se eu quero gravar ou não. Mas posso também ir aqui ao menu File e escolher o Close Solution. E vou fechar a solução. E neste caso o meu projeto desapareceu, isto é, está fora do meu alcance de trabalho. Se eu quiser voltar a abrir o meu projeto, eu posso clicar em File. E posso clicar em Open Project e depois terei que ir à procura desse projeto. Mas há ainda uma opção mais interessante que é a seguinte, que é o Recent Projects and Solutions. E neste caso ele vai nos apresentar aqui sempre uma lista, neste caso só tem um elemento. A lista onde vão estar os últimos projetos ou as últimas soluções em que nós estivemos a trabalhar. E normalmente é a forma mais expedita de conseguirmos abrir rapidamente o trabalho que estávamos a fazer. E se eu clicar aqui, ele vai abrir então o meu projeto exatamente com o mesmo aspecto com o que eu o fechei. Vamos também fazer aqui uma experiência de fechar o próprio programa e voltar a abri-lo. O que vai acontecer é que sempre que abrirem o ambiente de trabalho do Visual C Sharp, vai aparecer então o Start Page, a página inicial. E neste caso o que acontece é que temos aqui uma novidade. Uma vez que já criámos um projeto, ele vai aparecer aqui nesta lista. Esta lista vai aumentando à medida que nós vamos criando novos projetos. E os projetos vão ficando no topo da lista, consoante, vamos trabalhando neles. E portanto é uma forma muito rápida de rapidamente, em vez de termos de ir aqui ao File, abrir o projeto e por aí fora, podermos abrir o projeto em que estávamos a trabalhar. E então bastará carregar aqui. E automaticamente a janela do Start Page vai fechar-se assim que o nosso projeto for aberto. E reparem, voltamos então a ter o nosso projeto disponível para trabalhar. Por questões de segurança, é aconselhável, e depois tornar-se-á um hábito, certamente, que seja carregada esta tecla várias vezes à medida que vamos trabalhando. Isto pode acontecer um problema qualquer, o computador bloquear ou falhar a eletricidade, e perdermos informação que entretanto tínhamos introduzido. E portanto, esta tecla é fundamental. Ela tem, no entanto, aqui uma tecla de atalho, que é o Ctrl Shift mais S. O que quer dizer que se nós, em qualquer espaço, carregarmos Ctrl Shift S, automaticamente todos os documentos serão gravados. Isto é, todos os documentos que estiverem abertos aqui. Nós podemos abrir vários documentos. Por exemplo, eu vou fazer aqui um duplo clique no meio deste objeto, para ter acesso à área do código. E nós depois vamos ver isto com mais promenor nos próximos vídeos. E reparem o seguinte. Se eu, por exemplo, aqui na minha área, eu tenho aqui estes dois objetos, se eu, aqui na minha área de design, se eu alterar, e reparem agora aqui, tem form 1.cs, se eu alterar ligeiramente o tamanho da minha forma, reparem o que vai acontecer, foi acrescentado um asterisco à frente destes dados. Este asterisco significa que há dados que foram alterados e que ainda não foram gravados. E, portanto, quando eu gravar, automaticamente o que vai acontecer é que este asterisco vai desaparecer. Eu vou carregar ali e, reparem, automaticamente isto significa que os dados alterados foram guardados. Se, porventura, eu alterar estes dados e não gravar, reparem que o asterisco voltou a aparecer e tentar fechar o programa, ou fechar, neste caso, a solução, pode ser, Close Solution, O próprio programa vai verificar que há dados que não foram gravados e ele pergunta-me se eu quero ou não gravar estes itens. É evidente que, na maior parte dos casos, nós iremos responder sim, mas poderá acontecer situações em que nós fizemos alterações e não gostámos das alterações que fizemos e, para estar a voltar atrás, é preferível voltar a reabrir a solução. Há um aspecto importante que é o seguinte, e este é um aspecto que, por vezes, escapa a quem está a desenvolver. É que sempre que nós carregamos aqui na tecla para executar, isto é, para iniciar o debugging, o que acontece é que, antes do programa ser executado, e uma vez que ele vai verificar se existem erros no nosso código, ele vai guardar automaticamente os fecheiros. O que quer dizer que é um sistema automático, sequencial. Ele grava e só depois é que executa o programa. E vocês se repararem, eu vou carregar aqui na botão de iniciar, ele vai guardar os fecheiros, desapareceu o asterisco, reparem, neste caso, eles têm o sinal do aluquete, uma vez que eu não posso alterar agora os objetos, uma vez que o programa está a ser executado, mas, de qualquer das formas, todas as alterações que eu fiz já ficaram automaticamente guardadas. Ora, uma vez que o processo de desenvolvimento de uma aplicação implica estar constantemente a modificar e a executar o programa, na maior parte dos casos, nem sequer temos que nos preocupar muito em estar ali permanentemente a gravar. A menos que nós estejamos já muito confiantes nas nossas capacidades de programação e estejamos a programar sem testar durante alguns minutos, aí sim convém termos em atenção que é necessário estar constantemente a gravar, uma vez que podemos perder informação preciosa.